Bom, e hoje é um grande prazer ter aqui o professor Wanderer Banhato, quase todos aqui já o conhecem, ele é professor titular do Instituto de Física de São Carlos e ele é um especialista em ótica e fotônica, ele fez a graduação aqui no Instituto de Física de São Carlos e um mestrado também, e o doutorado ele fez no MIT, nos Estados Unidos, e logo em seguida ele fez um postdoc na Universidade de Maryland. Bom, ele é o coordenador do CEPOF, que é o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica aqui do Instituto de Física de São Carlos, e ele, coordenado pelo professor Banhato, são feitas pesquisas em Física Atômica, especialmente em resfriamento e aprisionamento de átomos e mais especialmente ainda, condensados de Bolsa Einstein, inclusive agora recentemente ele conseguiu fazer um condensado de átomos de rubídeo, é o primeiro grupo na América Latina que consegue esse feito, então é um grande feito do grupo do professor Banhato, né, foi agora, no mês passado. Ele também tem muitas outras atividades, não vou mencionar todas aqui, mas inclusive aplicações de leis em medicina e odontologia, que é o tema da palestra de hoje. Ele tem várias parcerias fora da universidade, transferindo tecnologia da universidade para a indústria e também é um grande divulgador da ciência, ele tem vários projetos de divulgação científica, então ele, digamos assim, é um homem multitarefa, ele tem várias atividades ao mesmo tempo e nós mesmos não sabemos como ele consegue fazer tendo isso ao mesmo tempo. Ele também é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e recebeu vários prêmios, né, eu vou citar alguns deles, não todos aqui, né, como eu disse, ele é um divulgador da ciência, então em 2004 ele ganhou o prêmio José Reis Divulgação Científica, que é dado pelo CNPq. Em 2005 ele ganhou o diploma de reconhecimento público pelos trabalhos em prol da ciência, que é dado pelo Poder Legislativo da Cidade de São Carlos, a Câmara dos Vereadores. Em 2007 ele ganhou também o prêmio Abilux, Empresarial de Design, e também agora em 2007, foi nessa semana passada, ele recebeu em Brasília, das mãos do presidente Lula, o prêmio de Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico. São poucos que são agraciados com essa coisa, então temos aqui um grande especialista para falar para vocês sobre o laser a serviço da vida, melhorando a melhoridade. Primeiro, boa noite a todos. Queria agradecer o Instituto e o Agostinho, ele veio de São Paulo para fortalecer o nosso Instituto, mas ele fortaleceu muito além do que a gente esperava, e ele realiza essas palestras às 19 horas com muito sucesso. E o que é mais interessante ainda é que a gente acaba atingindo um público muito maior do que aquele que vem aqui, quando vai para a televisão, a gente sempre recebe e-mail das pessoas que assistiram, eu acho que eu recebi mais ou menos uns 12 e-mails sobre aquele do Darwin, a viagem do Darwin, etc. E quando ele me convidou para falar para uma audiência como essa, que é supostamente a melhor idade, eu fiquei pensando um pouquinho, como que eu vou falar para o pessoal que já sabe tudo, mas aí eu achei que seria interessante falar, o que é o que é o que é o que é o que a ótica está fazendo, de um modo geral, e em especial o nosso Instituto, nossos laboratórios, para desenvolver técnicas que permitam as pessoas que chegam nessa idade viver melhor ainda. E eu não vou falar só da parte de câncer, embora essa é a parte que eu trabalho mais, mas vou falar um pouco de cada coisa que a gente vem fazendo, um pouco dos planos que a gente tem de fazer. Antes de começar, eu queria mostrar três fotos da cidade de São Carlos, que inclusive nós estamos aqui na comemoração. Eu acho que ninguém aqui conhece, viveu essas imagens, mas são imagens interessantes, porque nós já estamos com 150 anos, e incrível, eu me lembro do leiteiro, e não tenho ainda 50 anos. E de fato a cidade mudou muito, e ela não só mudou muito, como a sociedade mudou muito, e as pessoas agora estão vivendo mais. E se elas estão vivendo mais, uma série de ações tem que ser tomada para isso, eu vou inclusive começar a minha apresentação mostrando os dados que eu fui buscar lá no IBGE, fui buscar nos bancos de dados aqui dos censos que foram feitos no Brasil, e eu gostaria de começar mostrando essa parte primeiro, como que está indo a vida do brasileiro, como que ele está vivendo, do que ele está morrendo, e o que tem sido feito nesse aspecto. Depois eu vou entrar um pouco na parte mais científica, e eu vou pedir a permissão do Agostinho e abrir, para quem quiser fazer alguma pergunta durante a apresentação, pode fazer, não vamos deixar para o fim não. Bom, eu não sabia que ia passar aquele vídeo, então eu botei também três transparentes, com essa frase aqui, de um papa, que foi o Leão XIII, ele diz o seguinte, o fundamento de todo o trabalho é o homem, então não adianta nada a gente desenvolver ciência, se de alguma forma o homem não é beneficiado com isso. Então a gente tem que ter sempre como target, como alvo, o benefício do homem, e o benefício do homem, obviamente, envolve tudo que ele tem ao seu redor. Todo mundo sabe que as árvores não são homens, mas são fundamentais para os homens. Então, eu acho que aqui em São Carlos, o nosso instituto, leva um pouco a sério essa frase, e por isso que nós temos um instituto que permite a convivência de físicos com biólogos, com farmacêuticos, com engenheiros, com médicos, com dentistas e tudo isso, no mesmo ambiente, tentando, de alguma maneira, avançar na prospecção de cuidados com a vida. Não é só importante viver mais, mas é importante viver melhor, né? E, evidentemente, a nossa universidade, esses números são aproximados, porque isso aí muda sempre, mas a Universidade de São Paulo é um dos maiores patrimônios que nós temos em termos de educação, em todo o território nacional. Nós somos 70 mil estudantes, 5 mil professores, mais de 14 mil funcionários. nós temos 51 bibliotecas, nós temos, hoje, aqui é 52 unidades, né? E nós temos um orçamento que passa hoje dos 1,5, 1,7 bilhões de reais. 1,5 bilhão de reais é muito dinheiro, gente. Tá certo? É, provavelmente, 8 a 10 vezes o orçamento da maioria das cidades do Porto de São Carlos, mesmo no estado de São Paulo. Então, isso é um patrimônio, isso tem que fazer algo para a sociedade. A gente gera conhecimento, a gente educa as pessoas, mas a gente tem que fazer a sociedade progredir. Porque, afinal, como diz o Leão 13, é para isso que a sociedade quer suportar a atividade científica, para poder fazer isso. E, muitas vezes, gerar conhecimento por si só já é contribuir para isso. Mas a gente, hoje, está numa situação tão ruim, que a gente tem que ir além disso. Nós não podemos esperar muito. Nós temos que acudir à sociedade em tudo que a gente pode. Muito bem. Então, dentro da Universidade de São Paulo, nós temos aqui o nosso instituto. Já passou o vídeo, então eu vou passar bem rapidamente. Nós temos muitos grupos dentro do nosso instituto. Todos excelentes. Nós somos uma das poucas entidades de ensino superior com a nota 7 da CAPES. Significa uma entidade que é considerada de nível internacional. E o grupo de ótica é um grupo relativamente volumoso. Onde nós temos dentro dele o centro de ótica. E nós realizamos vários tipos de atividade, inclusive pesquisa. Porque ninguém... O conhecimento vem antes de tudo. Está certo? O conhecimento científico, ele é a base de qualquer coisa. Ninguém pode construir uma sociedade desenvolvida se não tiver o conhecimento. Então, tem que investir em conhecimento. E o resto tem que ser consequência desse conhecimento. Então, por isso que a gente sempre coloca atividade de pesquisa como atividade que gera o conhecimento para resolver os outros problemas. Aí, quem realiza, quem aprende, pode ensinar. Então, a gente faz ensino e difusão. Quem aprende, pode aplicar. Então, nós temos muitas atividades de cunho tecnológico e parcerias. E temos atividades... No caso do nosso grupo, a gente fez a opção de realizar muitas parcerias com a área da saúde. Porque essa é uma área onde a tecnologia que a gente desenvolve, o conhecimento que a gente desenvolve, encontra facilmente uma aplicação, como eu vou mostrar. Muito bem. E a ótica, na verdade, falar que a ótica é importante para a vida é irrelevante, né? Porque a gente nasce sabendo que sem o Sol não tem vida, né? Aliás, nós somos um pouquinho do Sol todo dia. Se não fosse a energia do Sol vir aqui e organizar a matéria bruta para virar a matéria viva, nós não teríamos o que comer. Provavelmente, a atmosfera da Terra ia ser totalmente diferente. Não teríamos o que respirar. Então, a importância da luz na vida é fundamental. E não deve parar só no Sol, né? Nós podemos ir adiante, se ela é tão importante assim, provavelmente nós podemos ir um pouco adiante e utilizar a luz para criar benefícios adicionais. Então, nós vamos olhar um pouco como que a melhoridade... A gente não gosta de classificar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, porque o cidadão brasileiro está ficando cada vez com uma idade melhor, maior. Então, é melhor a gente chamar de melhor idade, né? Porque hoje as pessoas chegam a uma certa idade, uma experiência e uma vivacidade. Quando eu era criancinha, se falava assim, ah, fulano tem 60 anos, 50 anos... Pô, hoje, pô, você vai na boate e tem meia dúzia de jovens de 17, e 40 jovens de 60. Então, vamos falar que essa é a melhor idade, e essa vai ser a palavra que eu vou utilizar aqui. Mas antes de começar, eu queria mostrar alguns dados, que talvez vocês conheçam. Primeiro, sobre a idade média, a expectativa de vida do brasileiro. Eu ia comparar com alguns países da Europa, mas eu achei que isso aí não seria muito honesto no atual desenvolvimento social e econômico do Brasil. Então, vamos pegar o Brasil. E, afinal, tem alguém aqui que mora na Suécia? Então, importa para nós o Brasil mesmo, né? Em 1940, a idade média de um homem brasileiro era 42 anos. Está certo? Em 2000, a idade média do mesmo homem brasileiro é 64 anos. Em 1940, uma mulher vivia, em média, 47 anos. Em 2005, a mesma mulher está chegando próximo dos 80 anos. Isso é a idade média. Em média, as mulheres vão ver isso. Isso não quer dizer que nós não vamos ter mulheres acima de 100 anos. Aliás, eu fiquei impressionado, se vocês entrarem no site da Previdência Social e ver quantos aposentados têm mais de 100 anos. Vocês vão ficar impressionados. Porque a gente acha que é um ou outro, mas não é, são milhares. Tanto é que saiu uma reportagem, numa importante revista científica, recentemente, que o cidadão do mundo que vai viver em média 100 anos já nasceu. Está entre nós. As pessoas que vão viver em média 100 anos já nasceram. Mas é impressionante, você pode olhar aqui, o que cada década está fazendo. E essa curva aqui está longe de fazer uma... Certamente isso vai continuar crescendo. A gente espera que em 2020, o cidadão brasileiro vai estar vivendo 100 anos. Essa é a verdade. Está certo? Bom, vivendo como? Não sei. Mas que vai estar vivendo, está. Agora, quando a idade média está aumentando dessa forma, inclusive aqui eu incluí 2005, por isso que esses gráficos estão pertinho, porque eu fiquei impressionado que aquilo que você conseguia de primeiro a cada década, agora você está conseguindo a cada meia década. Se você vê o quanto difere esse e desse, é mais ou menos o quanto difere esse e desse. Então, o nosso cidadão, aqui no Brasil, isso levando em conta todos os problemas sociais que você pode ter, está vivendo mais. E vai viver mais e mais. Está certo? E quando o cidadão vive mais, evidentemente, começa a ter certos problemas que hoje a gente não enfrenta, ou não enfrentava, em 1940. Em 1940, provavelmente, se você falava em osteoporose, raramente alguém sabia o que era. Não, hoje não. Hoje isso está aí. Mais ainda, deixa eu mostrar um outro gráfico, que eu tive o trabalho de procurar para mostrar, que é a tal da inversão da pirâmide. expectativa de vida. Ah, aí vem um outro dado importante. Eu fui lá ver quantos filhos, em média, uma mulher está tendo no Brasil. Então, de primeiro, em 1960, a mulher tinha mais de seis filhos, em média. Muitas pessoas daqui se lembram disso. Hoje, a mulher tem um pouquinho mais do que dois. E se você olhar aqui, isso aqui vai indo para o lado. Novamente, está longe de fazer uma curva que para ali. Então, veja, nós estamos tendo menos filhos e as pessoas estão vivendo mais. O que vai acontecer com a sociedade? Daqui a pouco nós vamos ter pessoas acima de 80 anos, tanto quanto pessoas entre 4, 0 e 4 anos. E eu também fiz essa pesquisa para saber quantos cidadãos vivem em cada faixa etária. E aqui é a tal da inversão da pirâmide, que já ocorreu. Não ocorreu ainda na África, na Índia, mas no Brasil já ocorreu. Então, eu fui lá pegar os dados. Esses dados saíram todos do IBGE, tá bom? Só entrar no site. É difícil de ler aquele site, porque parece figura escaneada. E não tem como copiar. Aliás, ainda bem que não deu para copiar, porque eu tive que fazer as minhas, senão não ia dar nem para vocês lerem. Mas são dados extremamente importantes. A gente, como cidadão, tem que ir lá e dar uma olhada. Os caras gastaram bilhões para fazer o censo, o último censo de 2002, né? Ou 2002. O 2004 foi o censo no campo, nas fazendas e tal. Bom, esses dados aqui, se você olhar lá. Então, olhem vermelho aqui. Isso era 1980. E aqui eu estou mostrando quantos cidadãos tinham de 0 a 4 anos, depois de 10 a 14. Eu fui pulando assim, para não ficar um gráfico muito. Então, você vê que de primeiro, em 1960, isso não é muito tempo não. Eu já era nascido. Nós tínhamos mais crianças do que... Dá uma olhada quantas pessoas estavam acima de 80 anos em 1960. Pouquíssimo. Em 2002, que é o último censo, é o verdinho. Dá uma olhada aqui. Nós já temos mais pessoas na faixa da adolescência do que... Como se chama? Infantes, né? Não. Crianças. Então, na infância. Então, de 0 a 4, hoje, nós já temos... Isso aqui em 2002, hoje eu não consegui os dados, né? Mas tem uma previsão, os estatísticos, não no IBGE. Aí vocês vão lá no manual da Abril Cultural, que tem esses dados. Que fez a projeção como vai ser a população em 2020. Olha aqui, é em azul. Agora, hoje ela está invertida. Mas, evidentemente, à medida que esse pessoal vai ficando mais velho, parece que a tendência vai ser que nós vamos ter a mesma fração de população de recém-nascidos, de adolescentes, porque o número vai se conservar. Mas o que é importante é que o número de cidadãos acima de 80 anos, em 2020, vai ser mais da metade dos recém-nascidos. E vai ser também mais da metade dos adolescentes. Quando a gente for na boate, em 2020, eu vou ter que dançar, até lá eu vou estar com... É, eu já vou estar assim, né? Mas eu vou ter que dançar com uma senhora de 83 anos. E ela vai me ensinar a dançar, isso que vai ser o pior. Então, quer dizer, isso aqui é realidade. Isso aqui é realidade. E essa projeção não é feita baseada em... Não, é só pegar os números e extrapolar. Então, em 2020, imagine aqui qual é a fração de pessoas que nós vamos ter. Acima de 80 anos, hein? Tá certo? Quanto tempo é? É uma hora? Vixe, não tem que correr muito. Bom, então, eu vou pular algumas coisinhas. Mas, evidentemente, o que é importante é que as pessoas vão viver cada vez mais. A idade média, certamente, vai ser acima de 80 anos, em 2020, já vai estar chegando aí no seu 100, como diz essa reportagem da revista Nature. Só que é o seguinte, essas pessoas querem viver melhor. Ela não quer só viver. Ela quer aproveitar a vida. Ela quer estar com 80 anos fazendo tudo o que ela fazia 30 anos atrás. E a sociedade vai ter que criar condições para isso. Porque nós vamos ter gente suficiente para isso. Consumidores suficientes para isso. Então, nós temos que nos preocupar com isso. Isso aqui é o Daniel Klepner, que é a esposa, que tem 75 anos escalando a chapada dos veadeiros lá em Goiás. Bom, como que a ótica vai contribuir para isso? Porque, evidentemente, se a coisa continuar como está, vai ser difícil a gente cuidar desse povo. O tipo de doenças que eles vão ter, o tipo de necessidades, nós não estamos preparados hoje. Aliás, hoje nós estamos mal preparados para preparar as calçadas para esse pessoal andar. Eu ando tropicando, imagine, está certo que a minha visão é um pouco fora de foco, mas a verdade é que a sociedade não está preparada para isso. E ela tem que se preparar e tem que se preparar muito rápido. Senão vai ser um colapso total. Então, agora eu quero entrar, de fato, como que a ótica pode contribuir para melhorar isso tudo. para se preparar para isso. Porque, evidentemente, a solução para isso não é dinheiro só, não. É tecnologia. Você tem que ter as coisas para disponibilizar para esses cidadãos de forma geral, independente do recurso que ele tem para pagar. Tem que ser disponível. A ótica já vem contribuindo muito para a sociedade. Basta lembrar o microscópio, toda a descoberta das doenças, descoberta do micromundo, do macromundo. Isso tudo é contribuição da ótica. Eu fico imaginando, se não fosse as lentes oculares, o que seria da gente, né? Eu, por exemplo, tenho... Nem vou dizer quantos graus eu tenho aqui, que é mais do que uma dezena. Se você tirar meu óculos, eu estou acabado. E muita gente está acabada. Se eu vivesse na Idade Média, eu seria comido por qualquer grilo. Não teria como caçar para viver, não teria como fazer nada. Mas não, a ótica ajuda a gente. Então ela tem que ajudar, tem que contribuir para todo o resto. Está certo? Mas eu preciso mostrar para vocês do que está morrendo, né? As pessoas. Para a gente ter uma ideia, onde nós vamos atacar. Então aqui mostra de onde nós estamos morrendo. Quer dizer, onde morre o brasileiro. Aqui tem três anos de base, né? E vermelho é 1980, verde é 1996, e da Azul 2004, que é o último dado que eu posso encontrar. E, evidentemente, aparelho circulatório é o que mais mata, né? Todas as doenças associadas com o coração, com esses problemas circulatórios de um modo geral, que não vamos elaborar. O câncer é o segundo grande tomador de vida. Aparelho respiratório, endócrino, aparelho digestivo. Infecções, observe, está diminuindo. Nós estamos conseguindo controlar infecções. As pessoas estão cada vez morrendo menos de infecções. Mas o câncer está aumentando. E aqui embaixo, o sistema nervoso parece que está mais ou menos, embora aumenta a população, o pessoal... Isso aqui é porcentagem, óbvio. Pode crescer a população, esses números podem ficar constantes, né? Mas eu quero um pouco de atenção aqui no câncer. Porque parece que nós estamos controlando infecções um pouco melhor do que estávamos antes. O avanço da indústria farmacológica, tudo isso. O câncer, enquanto em 1980, 8%, aproximadamente, morria de câncer no Brasil, em 1995, esse número pulou para praticamente 11, e em 2005, ele praticamente pulou para 14. Está aumentando a fração de pessoas que morrem de câncer. Isso, está certo? Isso não é porque aumenta a população. Isso aqui é a porcentagem. A razão disso, que eu acho, é porque as pessoas estão vivendo mais. E as pessoas vivendo mais, a probabilidade de ela mostrar um... apresentar uma neoplasia, um tumor, durante o seu período de vida, aumenta. É uma questão de probabilidade. De fato, existe uma curva teórica, isso aqui está longe de ser uma verdade absoluta, que quanto mais você vive, maior é a chance de você desenvolver tumor. Se você vive mais, por questões probabilísticas, isso aqui é uma curva probabilística, baseado em probabilidade de alguma coisa dar errado, lá dentro da sua célula. Quanto mais tempo se passa, a probabilidade se acumula e aumenta. E se você levar sério esse pessoal e traçar a curva de 100%, dá acima de 120 anos, uma coisa assim, é onde bate o 100%. Mas isso é uma curva de probabilidade, baseado no número de reações, no número de multiplicação celular e nas chances de algo dar errado. Mas o que é importante é que nós estamos aqui, mais ou menos, nessa região, e viver um pouco mais, significa aumentar um pouco a probabilidade de você desenvolver algum tipo de tumor. Isso... Oi? Não, isso aqui é uma probabilidade, eu estou mais baseado na probabilidade de mutação molecular. É, aí, aqui não entra tipos de tumores, aqui entra apenas probabilidade, quer dizer, a célula tem que se multiplicar um determinado número de vezes, as moléculas tem que se replicar em um determinado número de vezes, e aí você sabe mais ou menos as chances de alguma coisa grave dar errado, e o cara calcula essa curva de probabilidade. Isso é coisa calculada. Está certo? Então, isso mostra para a gente, se a gente chegar aqui perto dos 100 anos, a probabilidade é grande de a gente desenvolver tumor. Por isso que essa é uma doença que vai crescer em números absolutos, porque nós estamos vivendo mais. Está certo? E, antes de começar a mostrar um pouco do que a ótica vem fazendo, a hora que vocês estiverem cansados, vocês falam, eu tenho umas maneiras de fazer morte súbita nas apresentações, que é muito boa. A maneira que a tecnologia vem vendo, vem olhando para esse problema é o seguinte, até pouco tempo, a gente olhava essa parte aqui, na verdade a medicina quase nunca olhava a célula, ela olhava mais tecido, sistemas, corpo, isso aqui era coisa de biólogo, mais olhar, mas hoje em dia até a biologia mudou de nome, chama biologia molecular, aqui que é o target. Nós temos que entender como, a nível molecular, as coisas acontecem para poder arrumar a casa. Não adianta mais arrumar a casa só tampando o buraco. É necessário saber do que é feita a parede, cada grãozinho para poder consertar o negócio. E a ciência vem evoluindo muito nisso, genética molecular, engenharia genética. Nós aqui temos um curso só voltado para moléculas, moléculas de interesse biológico. Então, é aqui o nosso target. Se a gente for capaz de mexer aqui, certamente nós temos aqui a consequência necessária. E por muito tempo, o homem não queria chegar aqui. Até pouco tempo, falar em molécula para o médico era palavrão, ele não queria saber disso. Hoje não, ele aprende já no seu currículo, uma forte base de bioquímica, de moléculas. Fórmulas moleculares estão na receita dos remédios. Você pega uma criança do primário, fala para ele em átomo e molécula, elétrona e sabe tudo. Não sabe? Formalmente, mas já sabe que tudo é constituído disso mesmo. Esse é o tijolinho. É daí que tem como consequência todo o resto. Está certo? Então, o que a gente faz aqui, em termos de ótica, vai ser agir aqui. E a ótica é muito boa para isso. Quando você joga a luz, é com elas que você interage. É com as moléculas. E a gente, então, é capaz de fazer alguma coisa a nível molecular que tem como consequência um efeito no começo da cadeia, que é o corpo como um todo. E como a gente faz isso? É, de fato, indo lá dentro da célula, fazendo reações dentro da célula, excitando moléculas que vão mudar o nível do metabolismo, ou vão impedir alguma divisão celular, ou vai destruir a célula, ou vai estimular a divisão celular. Alguma coisa a gente faz a nível molecular para ter o fim desejado. Hoje a gente é capaz, eu vou mostrar dados, de multiplicar a regeneração hepática por um fator de até 4. Quando um paciente sofre uma hepatectomia, que é a remoção de parte do fígado, com a adequada terapia de luz, você multiplica o estágio de divisão celular e consegue, com isso, regeneração hepática mais adequada, dando ao paciente aquilo, aquele impulso que ele precisaria para a recuperação. Muito bem. Bom, essa parte eu vou pular de átomos, né? Acho que nós vamos agir a nível molecular, e a luz é muito boa para agir nesse nível. Estou vendo vários alunos aqui da nossa graduação, mas eu vou pular essa parte de falar de átomos, e vou direto ao que a gente tem feito. A gente é um povo daqui de São Carlos e muito do resto do mundo. Então, hoje, com luz, o pessoal tem sido capaz de ir lá dentro de um músculo cardíaco e fazer canais. Isso é uma realidade hoje. E esses canais funcionam como caminhos de irrigação do músculo, que você consegue recuperar quadros. Estou vendo um cardiologista aqui presente, né? Isso chama-se revascularização via ablação por lei. Você cria canais no músculo cardíaco. E já tem sido feito em vários lugares. Está certo? E como que isso acontece? Você joga a luz, a luz vaporiza o tecido ali, cria canais. Porque quando a luz interage, eu não vou entrar em detalhes sobre os mecanismos que isso acontece, mas a luz é capaz de vaporizar um canalzinho bem feitinho ali dentro, sem destruir o resto. E você consegue resultados muito bons. Na oftalmologia, não sei se tem alguém que trabalha com oftalmologia aqui, mas hoje em dia, pô, a luz, com laser, você consegue refazer a superfície do olho. Né? Você consegue ir lá e fotocoagular um vaso que por acaso está sangrando, você consegue, bom, você consegue fazer tanta coisa dentro do olho, se você olhar esse quadro aqui, tem tanta coisa aqui que você consegue fazer. E agora você consegue, inclusive, reverter um pouco o quadro de degeneração de mácula, né? Através de um processo de fotorreação. Degeneração de mácula é uma, cria vasos lá no fundo do olho e aquilo embaça toda a visão. Não, é uma doença relacionada com a idade, é um dos targets dessa campanha para melhorar a melhoridade, né? Porque você com luz, uma substância, consegue reverter o quadro e deixar a pessoa com a visão boa de novo. E nós temos aqui um grupo muito bom de oftalmologia, que desenvolve aparelhos oftalmológicos, que é o grupo do Luiz e do professor Jarbas, que vem desenvolvendo tecnologia de vários tipos para a oftalmologia. Porque quando você chega a uma certa idade e começa a ter outras complicações, né? Cirurgia já não é tão trivial. Você tem que vir com técnicas que apresentem um menor número, sempre tem risco, né? Quando você mexe, tem risco. Mas que minimize os riscos, né? E essas tecnologias à base de luz, normalmente, são boas para isso. Elas conseguem minimizar um pouco esse risco. Bom, a parte de ativar metabolismo, normalmente, o pessoal chama de bioestimulação. Essa, por incrível que pareça, é uma área muito bem estabelecida no mundo. E através de luz, o pessoal tem feito muita coisa. Toda essa parte de controle de dor, disfunção de ATM. Aqui nós temos grupos trabalhando com dentistas e, inclusive, com fisioterapeutas. Parastesia, eles aplicam a luz e conseguem lá mudar um pouco o quadro metabólico e isso acaba tendo uma reversão adequada. Muitas vezes, é claro que você consegue muitos desses resultados com medicamentos, inclusive. Mas essa ajuda da luz aqui é extremamente importante. Essa parte, bom, isso aqui eu já falei um pouco. Lesões por esforço repetitivo. Existem livros, protocolos, muito bem estabelecidos que você consegue com infiltração de infravermelho, o que também não deve ser um grande segredo porque banho de infravermelho minha avó tomava há 40 anos atrás. Primeiro tinha aquelas lâmpadas que você comprava para tomar banho de infravermelho. Só que aqui o laser é um instrumento muito mais controlado. Você joga, existe uma penetrabilidade um pouco melhor porque muita energia não fecha. Então, até que ele se difunde, ele consegue ir um pouco mais adiante e você consegue mudar. Tudo é a nível molecular. Você cita moléculas lá dentro, essas moléculas que participam da cadeia metabólica são alteradas e você então reverte. Tem todo tipo de desbalanço de potenciais de membrana. Existem grupos e grupos no mundo estudando todos esses mecanismos. Tudo isso tem uma base científica muito grande. Só para vocês terem uma ideia, são mais de 5 mil trabalhos publicados só em controles de dor com laser terapia hoje. Em revistas, importantes da sociedade americana, de medicina e assim por diante. Então, essa é uma tecnologia e a gente aqui tem desenvolvido muito essa tecnologia, por isso que São Carlos é a maior fabricante de aparelhos para laser terapia em todo o Brasil e acho que em toda a América Latina. Tratamento de quadros de mucosite, inclusive a Cristina está aí, a Cristina ajudou muito a trabalhar isso quando era aluna. porque a mucosite é uma inflamação da mucosa bucal por várias situações ou o paciente está imunodeprimido ou normalmente tem mucosite mesmo, existem esses quadros crônicos. Às vezes tem infecção, às vezes não tem, mas esse tratamento tem ajudado muito a recuperação desses quadros. herpes, herpes, você tem herpes, o pessoal faz esse tratamento. A herpes eu sei que vai embora se você esperar, mas com essas terapias ela vai embora muito antes e se você fizer no momento correto você evita a formação dessas lesões de herpes. principalmente, como você vê, aí são pessoas mais jovens que não querem ficar com esse negócio aqui duas semanas aí no lábio. Essa já é uma parte um pouco mais avançada que é a parte de formação de vasos. Se você fizer o tratamento adequado você vai lá e mexe a nível metabólico estimulando a formação de vasos. Então é a tal da angiogênese. Isso aqui para você ver são experimentos realizados aqui, teses de alunos e hoje a gente entende relativamente bem o que está acontecendo. Quando você tem aplicação de luz adequada não tão adequada e o controle. Então a formação a densidade de vasos formados é uma coisa muito diferente. Dá uma olhada qual é o fator que você tem aqui. É por isso que a laser terapia ajuda muito a cicatrização, principalmente aqueles quadros onde é difícil de vascularização para a pessoa já é com uma certa idade tem problemas vasculares e a adequada aplicação com uma laser terapia você consegue reverter quadros que vinham já há anos evoluindo sem o adequado resultado. A fisioterapia que trabalha com a gente me deu algumas figuras e eu pedi para pessoas mais idosas para ela me dar às vezes precisa de muitas sessões e às vezes dá uma olhada. uma pessoa que entende muito de vascular aqui não é fácil reverter esses quadros tem pessoas eu me lembro quando a gente ia no posto de saúde lá da redenção tinha pessoas que estavam tratando há seis ou oito anos é isso né Cristian? punha lá o antibiótico e tal e aquilo às vezes não piorava mas também não melhorava e com a leis de terapia sempre se teve um resultado às vezes não satisfatório mas sempre positivo e às vezes dói essas lesões essas úlceras doem e a analgesia era uma coisa constante relatada e tudo isso então essa é uma parte importante que a essa tecnologia tem contribuído e eu acho que esse quadro aqui que a Vitória não está aqui a Vitória é a fisioterapeuta que trabalha com a gente eu fico assim é isso é um quadro assim muito difícil de ser revertido e ela inclusive me explicou tudo aqui como é o protocolo etc mas é um uma regeneração e o médico que está aí na audiência está vendo que esse aqui é um tecido já com aparência muito diferente um tecido granular bom bom e aí tem muitos outros tipos de tratamento sempre você procurando agora tudo que usa luz a distância entre o esotérico e o real é muito pequenininha então tem que ser muito cuidadoso porque tem gente por aí fazendo milagre com a luz não é tem gente que diz que o laser precisa ser carregado com a força do cosmos para fazer alguma coisa então precisa ser muito cuidadoso tem que ser profissionais da área da saúde realizando esses tratamentos e se possível alguém que já passou por um treinamento alguém que recebeu curso informação senão aí claro que a coisa é meio perigosa então isso tudo tem acontecido isso aqui é um caso de artrose de joelhos tem tratado muito artrite reumatoide e aqui ela descreveu para mim esses slides são da vitória o que o objetivo aqui é o alívio da dor após 10 sessões isso aqui é uma escala que ela conta a dor que o paciente estava quantificar a dor é sempre difícil mas aparentemente eles tem aqui uma forma muito boa de quantificar um paciente de 71 anos então isso parece muito bem e existe já livros de protocolos clínicos inclusive alguns feitos aqui dentro com a ajuda do nosso instituto e com profissionais da área da saúde isso aqui é só para uma parte mais científica como que a gente consegue acelerar a multiplicação celular e a gente trabalha em fígado junto com o grupo de transplante de Ribeirão Preto então isso aqui é o quanto de células isso aqui é uma contagem de células em multiplicação quando você faz uma terapia adequada você consegue multiplicar o número de células em divisões um fator muito grande tudo isso evidentemente são técnicas extremamente importantes que vão ajudar as pessoas viverem um pouco melhor aqui tem uma coisa que nós estamos propondo eles estão fazendo em Miami que é a tal da medicina regenerativa que já é uma combinação de luz e medicamento tá certo e eles tem usado para várias coisas então se você tem uma lesão aqui por exemplo isso aqui é um joelho você pega eu fiz aqui uma sequência de transparência isso aqui é uma nova concepção de fato porque você pega aqui eu coloquei artrites por exemplo injúrias por esporte ou danças como eu falei na boate do ano 2020 todo mundo vai estar dançando com 84 anos e eles vão ai e aí nós temos que tratar a ideia aqui é você tem uma lesão um dano você injeta um medicamento provavelmente um tipo de anti-inflamatório e depois é feita uma infiltração de infravermelho que potencializa a metabolização desse medicamento e você tem uma regeneração bastante rápida isso ai já está se fazendo na Flórida e muita gente do mundo está indo para a Flórida fazer e aqui nós estamos começando a fazer sim também pode ser usado para o ombro é o mesmo princípio ou problemas lombares bom essa é a parte de bioestimulação mas eu queria movimentar um pouco mais rápido ir para a parte de odontologia e nessa parte de odontologia evidentemente não pensa que as pessoas que vão viver aqui nessa sala tem um monte de gente que nunca teve uma cárie então provavelmente vocês vão chegar nos 80 com uma dentição boa e ai vai ter que ter tratamentos se nada pelo menos estético porque todo mundo quer ficar bonito e a ótica pode ajudar muito esse aqui é o nosso consultório aqui no nosso laboratório que faz todos os procedimentos a laser né porque aquele barulho do motor é meio infernal né ninguém vai querer tolerar e é possível hoje você remover um tecido cariado colocar um um a substância que vai selar isso aqui é o que a Rosana chama a Rosana é a nossa pós-doc uma dentística ultra conservadora você tem uma 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 carie você faz a remoção com laser e o laser ele é seletivo ele só remove o tecido doente preserva o tecido sadio e em seguida você vai colocar fez aqui a cavidade aí você vai lá preenche com o material e foto cura o material e fica uma beleza né tudo isso feito é num tempo bastante curto e sem as complicações que uma anestesia etc poderia ter na parte de clareamento dental também existe toda uma tecnologia desenvolvida para você apenas produzir um fotoblitch uma quebra dos pigmentos que deixam o dente colorido mas eu vou pular essa parte para eu poder entrar um pouco melhor aqui na parte de terapia de câncer e diagnóstico que essa é uma parte como eu mostrei que nós vamos ter que trabalhar esse é um dado já meio velho mas o brasileiro nós temos da ordem de 400 mil novos casos de câncer no Brasil por ano né segundo o Inca e se eu perguntar vocês são médicos né quantos leitos hospitalares nós temos no Brasil você saberia mas você sabe que falta né nós temos da ordem de 380 mil leitos hospitalares na verdade se você entrar lá no site do ministério ele dá quantos leitos você tem por mil habitantes por região aí você faz a média está na ordem de 380 mil se a gente tiver que internar todo mundo que vai desenvolver câncer o ano que vem isso aqui é em 2002 o ano que vem vai ser provavelmente um pouco mais não vai sobrar leito para mais nada né então é claro que nem todo paciente oncológico precisa de leito mas só brincando com os números nós temos um número extremamente grande e o câncer de pele é o grande vilão distribuído mais ou menos igualmente entre homens e mulheres o câncer de mama para mulheres o câncer de próstata para homem você tinha perguntado aqui né Tomás e aí vai distribuindo tá certo mas o grande problema é que esse é um problema sério e eu vou correr um pouquinho então eu não vou explicar muito algumas coisas mas é evidente que a gente precisa de técnicas que permitam ao paciente ser tratado assim que se tiver uma comprovação de que ele tem uma lesão de pele principalmente outro dia nós fizemos uma conta para mostrar para o ministério quanto custa o transporte de pacientes oncológicos você tem alguns centros né e é uma fração importante do custo do próprio tratamento o transporte de pacientes você vai em Jaú eu vou muito a Jaú se você vai a Jaú e vê um paciente oncológico aí você pergunta onde o senhor veio ele fala ah eu vim lá de sei lá de Baruiri e o senhor está sozinho não estou com a minha filha e com o meu neto então você vai somando tudo aquilo e o senhor vai embora hoje não hoje eu vou ficar no hotel então o custo de tratamento é extremamente elevado e a gente quem está trabalhando com ciência e tecnologia sabe que você tem que ter técnicas que sejam fáceis de ser aplicadas e ser aplicadas de uma forma ampla no território nacional porque tem pacientes que morrem de câncer de pele não porque não havia ações a serem tomadas é que ele nunca chegou num lugar que poderia tomar aquela ação não é isso? então essa terapia que a gente ajuda a desenvolver que é a terapia fodinâmica ela vai mais ou menos nessa direção e ela novamente vai lá a nível molecular eu já falei várias vezes sobre isso você injeta uma substância ela localiza se você esperar um tempo ela localiza no tumor quando você iluminar você excita essa molécula que eu injetei que é o chamado fotossensibilizador e ela então reage com oxigênio aqui eu tenho uma outra que eu acho melhor isso aqui está lá no interior da célula já então você excita essa molécula ela reage com moléculas de oxigênio que nós temos que ter dentro da gente e esse oxigênio reativo que produz que é chamado oxigênio singleto ele oxida o substrato celular oxida as moléculas que estão ali e destrói a célula imediatamente esse é o princípio básico dessa terapia e hoje já evoluiu tanto que você pode colocar uso tópico isso aqui já está aprovado no Brasil você tem uma região tumoral você aplica uma pomada espera um certo tempo essa pomada penetra e aí é absorvida pelas células tumorais e as próprias células produzem aquele fotossensibilizador tá certo? que é essa região vermelha aí você vem ilumina com uma luz a luz em geral tem uma penetabilidade que pode chegar até um centímetro e quando você ilumina você produz essa fotoreação e leva essa parte tumoral à morte e a gente tem já há anos desenvolvido isso muitas pessoas aqui de São Carlos já tiveram esse tratamento obviamente não é um tratamento infalível como todos os outros tem suas chances de sucesso e insucesso né e hoje nós estamos trabalhando muito em entender quais são as barreiras para melhorar ainda mais porque a técnica é muito simples passa uma pomada espera três horas ilumina tá certo? e isso é uma coisa fácil de ser feita fácil de treinar os profissionais e a gente tem feito muitas aplicações isso aqui é um dos médicos lá de Jaú que é o Sestari essa aqui é a Cristina que está sentada lá atrás e a gente tem tratado muitos pacientes com essa técnica e normalmente funciona bem em 70% dos casos com uma única aplicação que vai demorar aí para aplicar o medicamento ou injeção que demora 24 horas ou tópico que demora 3 a 4 você consegue eliminar e se não conseguiu? se não conseguiu ou faz de novo ou então leva para outra técnica né porque afinal contra o câncer não é uma arma tem que ser um arsenal então a técnica é assim você logo que você aplica o medicamento e a luz produz uma necrose porque é destruição por oxidação aquilo é imediato e aí depois isso vai vai regenerar né aquilo é como um machucado que você tem mas já não é mais células tumorais porque a célula tumoral o perigo dela é que é um crescimento descontrolado ela migra de lugar para lugar você quer matar ela o quanto antes e não existe maneiras de transformar uma célula tumoral numa célula normal tem que matar toda terapia envolve matar a célula cancerosa e essa é uma forma eficiente de matar mas ela exige como você pode ver droga oxigênio e luz então eu vou mostrar alguns casos que a gente tem aqui de pacientes que tinham tumoração que já passaram por outros tratamentos a maioria no início eram pacientes idosos porque o protocolo foi aprovado para fazer com pacientes mais idosos e a gente teve eu vou mostrar mais ou menos a tabela de sucesso que a gente teve hoje a gente já não está contando mais já está aprovado recomendado e a droga está à venda então hoje a Anvisa já consolidou essa técnica aqui no Brasil já existem muitos centros fazendo inclusive aqui em São Carlos o posto de saúde faz constantemente pacientes selecionados pelos médicos ali que eles veem que essa técnica poderia beneficiar esse é um tumor esofídico que sai para fora logo após existe um dano vascular muito grande associado que a droga fica nos vasos quando a gente ilumina destrói os vasos então ele fica escuro e aí depois ele cai um mês depois já está assim um ano depois está assim e eu sei que tem médicos aqui muito bons na audiência sabe que para você ter uma recuperação assim é duro em qualquer procedimento que se faça mas ela é muito boa mas não é perfeita e é por isso que a gente tem que continuar trabalhando é outros casos isso aqui são todos tumores que são chamados vasocelular e a gente tem conseguido um resultado muito bom isso aqui sempre é um ano a última figura aqui é um ano e a Cristina me ajuda a corrigir se eu errar a gente fez vários casos de cavidade bucal que a gente sabe que esse é um problema sério e o resultado é muito bom depois de cinco dias aquele tumor que estava lá aqui no cantinho é uma massa necrosada a mucosa recupera muito rápido 30 dias depois não tem quase nada ali e a gente tem desenvolvido muitos dispositivos para fazer o tratamento para melhorar esse aqui é um espino celular de canto aqui de boca é claro que o cirurgião pode remover essa região toda aqui mas para o paciente que já tem uma certa idade criar uma mutilação extra então vamos tentar terapia fotodinâmica e funciona muito bem esse aqui é o resultado final um ano após e assim vai com muitos outros pacientes isso aqui também é uma doença é um tipo de tumor que chama-se doença de Bauman e foi feito em Ribeirão Preto uma recuperação claro pode ser feito cirúrgico mas em determinados casos você tem que tentar isso para ter uma qualidade de vida melhor para o próprio paciente isso 30 dias depois isso foi feito já com a pomada de ala e assim tem muitos outros casos que vocês podem ver que é difícil a cirurgia quer dizer sem deixar uma mutilação muito grande e o resultado mesmo estético tem sido muito bom isso aqui é caso de canto de olho é casos que a gente esse era o caso que o Mai gostava porque nós desenvolvemos até um dispositivo para proteger o olho e tudo isso e foram feitos vários casos a Cristina ajudou muitos depois que ela foi para os Estados Unidos nós fizemos mais outros e sempre tivemos um sucesso muito grande 100% eliminação de tumores de canto de olho e vários outros casos principalmente em pessoas idosas com múltiplas lesões a técnica é muito boa porque é muito simples você ilumina precisava laser até outro dia e nós desenvolvemos todos esses LEDs que já estão aprovados pela Anvisa fabricados aqui em São Carlos sendo vendidos para todo lugar então de primeiro era 70 mil dólares agora você já está falando em 10 mil reais para ter um aparelho que se faça um tratamento desse então tem que usar né ah mas aqui demora umas 4, 3 horas para iluminar tudo isso e se você for fazer cirurgia não vai demorar o mesmo? certamente vai dá uma olhada quantas lesões nós já tratamos pacientes com mais de 50 lesões e com 90% de eliminação dessas lesões bom eu vou pular um pouco esses casos mas a gente tem feito intestino recidiva de mama esse é um problema sério quando a mulher tem câncer de mama remove a mama mastectomia chama e as vezes tem recorrência cutânea e aquilo é um tecido já complicado porque normalmente foi irradiado após a cirurgia e é difícil o médico fazer outra ação ali outra irradiação e esse procedimento tem sido muito útil para isso porque quando já vem para cutânea já é um sinal não muito bom mas você não vai deixar aquilo você vai e consegue eliminar pelo menos todas as lesões cutâneas dando aí uma sobrevida muito boa esôfago nós temos também um bom índice de sucesso com câncer de esôfago isso aqui é um tumor de esôfago e após o tratamento no dia seguinte você vê aqui a foto não está muito boa está melhor no meu computador mas você já vê totalmente livre o esôfago e normalmente o tumor de esôfago é um problema que quando você descobre ele já está bem avançado mas mesmo assim você pode criar limpar dar luz para o esôfago para que a pessoa continue comendo bebendo e assim por diante mas em muitos casos a gente conseguiu lá em Jaú eliminar o tumor aliás recentemente a enfermeira me disse que os retornos daqueles pacientes até hoje cinco anos depois está tudo dando negativo 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 então é muito bom nós fizemos caso de fígado em Ribeirão Preto estamos nos preparando agora para fazer vias biliares e cabeça de pâncreas vias biliares os médicos sabem que é um problema seríssimo tumor de vias biliares praticamente não tem o que fazer e os médicos de Ribeirão estão preparando todos os instrumentos e eu fiquei sabendo ontem de um e-mail que provavelmente vai se tratar o primeiro paciente de vias biliares agora na primeira semana de novembro e o que a gente faz? a gente desenvolve tudo tem que mapear tudo pensar como que a luz vai como não vai fibra óptica instrumentação cateter tudo isso tem que estar lá presente mesmo assim a técnica é muito boa mas nós somos todos imperfeitos nós não fazemos direito o princípio é simples todo mundo entendeu ilumina reage e mata mas mesmo assim tumor de câncer com uma única aplicação a gente consegue apenas eliminar 66% dos tumores e aí vai com as outras exceto o canto de olho e bexiga que nós conseguimos 100% os outros tem o limitante agora é porque a técnica é ruim? não é porque nós não estamos garantindo os 3 ingredientes necessários tem que ter oxigênio e muitas vezes não tem muito oxigênio no tumor por várias razões existe sempre uma porção de células mortas lá dentro né que é uma fração necrótica do tumor lá não é assim que chama vocês me corrigem se eu estiver falando errado tem que ter medicamento distribuído por todas aquelas células nem sempre a vascularização é adequada para levar o medicamento em todas as células e mais importante a luz tem que chegar em todas as células e o que nós estamos trabalhando hoje com a equipe aqui de São Carlos com 4 ou 5 alunos de pós-graduação e mais alguns pós-docs é desenvolver maneiras que a gente vai medindo à medida que vai fazendo a aplicação para garantir que todo tumor está recebendo a luz que precisa existe um tal de limiar de dose de luz se eu der pouca luz eu não mato a célula eu faço um pequeno dano ela recupera eu tenho que passar de um certo limiar que nem radioterapia né que tem uma dose mínima que você precisa garantir mesma coisa aqui e nós estamos desenvolvendo e aí tem um monte de física para fazer porque como que a luz se distribui como ela não se distribui como medir essas coisas tudo isso é aqui a parte de bexiga bexiga é interessante porque normalmente tem um tumor grande que o médico vê e tem alguns filhotinhos que as vezes ele não vê né e a gente ilumina a bexiga como um todo e claro que sempre desenvolve uma inflamação chama-se stite não é isso Cristina mas eu acredito que é muito mais fácil para o médico administrar uma inflamação de bexiga do que um tumor lá dentro e a gente tem conseguido bom sucesso e eu vou falar já já do condiloma aqui agora o ponto que a gente quer fazer é que o câncer principalmente o câncer de pele que é onde essa técnica eu acho que é fácil de ser aplicada pode ser aplicada ambulatorialmente em quase todos os lugares é porque o câncer de pele é um problema de saúde evidentemente é a doença oncológica de maior incidência no país peço desculpa minha professora ali pela falta de acento problema social é se a gente achar em 20 anos quando a população idosa que vai desenvolver alguns tipos de tumores de pele vai aumentar vocês viram a inversão da pirâmide? muito se vocês estão achando que em 13 anos o governo brasileiro vai reverter completamente o quadro de atendimento que nós temos isso é utopia a solução para isso está de fato em ter técnicas fáceis de serem aplicadas e disseminadas porque mesmo que seja 50% se eu resolver 50% dos problemas na origem eu não saturo os centros de especialidade já alivia muito isso e é um problema econômico porque se você não resolve o problema na origem ele evolui aqui eu estou dando um caso de canto de olho só que era um tumor de canto de olho essa senhora aqui foi tratada nós resolvemos o problema dela esse aqui provavelmente não teve a mesma sorte quando o paciente evolui para isso ele é um problema ali está meninge está exposta ele vai ter infecções constantes ele vai ter todo tipo de problema ele vai estar no hospital ele vai custar caro e vai ser um cara infeliz então a gente tem que tentar resolver o problema aqui não aqui e aqui também é um outro exemplo uma pequena lesão que pode ser tratada aliás isso aqui é uma lesão que nós tratamos com PDT 20 minutos de aplicação isso aqui provavelmente é um quadro evolutivo de uma lesão que começou pequena e não teve o adequado tratamento ou se teve foi mal sucedido bom isso aqui nós há 3 semanas nós fomos para o Paquistão hoje nós estamos sendo solicitados pelos países de economia emergente para que a gente vá lá e ajude como eu estou vendo dois professores aí dois visitantes do Paquistão isso aqui é nós lá no Paquistão realizando alguns procedimentos e hoje eles já vão continuar a realizar esse tratamento lá no Paquistão bom vocês tem mais 5 minutos? vocês já jantaram? porque quem não jantou está com fome então é um problema quem já jantou está com sono é outro problema se vocês aguentarem mais um minutinho eu queria mostrar que essa técnica também serve para lesões não malignas como é o caso de queloides fissuríase acne e principalmente HPV e nós estamos muito interessados no controle microbiológico porque bactérias e fungos adoram comer certas substâncias que são fotossensíveis então você espirra na boca ilumina e consegue controle microbiológico muito grande ou lesões infectadas está certo? e isso tem sido uma pesquisa que a gente está fazendo e a odontologia parece que está abraçando isso agora inclusive para preparar pacientes pré-cirúrgicos porque o paciente às vezes é um pouco o foco da própria infecção no centro cirúrgico e se você conseguir desinfectar a boca nariz etc sempre melhora um pouco para a ação dos médicos isso aqui é tratamento de HPV a gente conseguiu eliminar lesões em um grupo grande médio de mulheres e também fizemos tratamento de HPV em homens e HPV é um papiloma vírus que para a mulher ele pode evoluir para um câncer de colo de útero e normalmente existe ações cirúrgicas criocirurgia laser ablação a laser mas você sabe que tudo que é virose se você tira dali é um perigo muito grande tem que ter uma sucção muito grande tem que ter tudo isso só que você passa uma pomada espera um pouco introduz um dispositivo ilumina o interior da vagina da mulher e você elimina todas as lesões eliminando todas as lesões já é um ganho muito grande porque o vírus está ali você não pode eliminar tudo mas você consegue eliminar as lesões e a gente não entende porque ainda isso não se transformou numa terapia que é muito simples vai no consultório ou numa clínica passa a pomada espera uma hora e meia duas horas introduz o dispositivo ilumina durante 40 minutos a mulher nem precisa mais ficar na posição ginecológica e você consegue um sucesso muito grande a gente conseguiu um sucesso muito grande eliminação completa na maioria das lesões bom mas no controle microbiológico em geral o grande problema é que as bactérias e fungos etc estão cada vez mais resistentes aos medicamentos e alguma coisa tem que ser feita principalmente se a gente vai viver mais nós não queremos inverter aquele quadro de infecção então é necessário que você venha com métodos que a bactéria não aprenda a se defender e que não haja uma seleção natural e esse é um processo tão violento que não tem como ela se defender da oxidação e eu vou mostrar alguns resultados eu vou pular algumas dessas eu quero mostrar esse gráfico aqui isso aqui é para um tipo estafilococos é um tipo de micro-organismo apenas mas se você sabe ler escala logarítmica você vê que eu parto aqui de 10 bilhões de bactérias por unidade de contagem e venho praticamente a 10 isso significa 9 ordens de grandeza de diminuição de bactéria uma aplicação de você colocar um medicamento à exposição das bactérias e não é à toa que a Suíça a Roche organizou um encontro em Basel e chamou todo mundo que trabalhava com PDT etc para falar sobre controle de micro-organismo porque eles querem começar a fazer medicamento que são ativados por luz porque hoje a indústria farmacêutica com alguns micro-organismos eles estão de calça curta com a falta de possibilidade de novas gerações de antibióticos assim por dia candida eu acho que eu não trouxe o gráfico aqui mas candida é um fungo que é um problema sério e tem candida que estão resistentes a tudo mas não é esse processo e a gente tem feito tantas ações que hoje na faculdade de odontologia de Araraquara eles já estão começando a usar estão terminando a parte experimental já começando a parte clínica e para desinfecção de prótese isso aqui é uma dentadura não sei se você consegue olhar ali que é outro problema e com a dentadura você fala ah, dá um banho de como chama aquela varex né mas aí fica impregnado e aí produz uma irritação na mucosa bucal enorme ah, mas então põe no ultravioleta que mata tudo aí decompõe o polímero que faz a prótese só que nós damos um banho numa substância põe lá no banho de luz eliminou 15 minutos de iluminação né e o paciente fica lá no consultório assistindo uma televisão tranquilo enquanto a sua dentadura está sendo tratada muitos dispositivos estão sendo feitos para adequada iluminação bucal porque a gente acredita que a odontologia tem que ir além dos dentes o dentista tem que começar a ajudar a medicina ele tem que começar a tratar ele tem que começar a diagnosticar estou vendo o dentista aqui que aliás foi meu dentista também quando criança e precisa né porque a odontologia ela é a que mais é a boca do paciente a boca da população está aberta aos dentistas então ações na boca tem que ser feita assim e nós estamos fazendo já dispositivos para tratamento de infecção e para muitos outros e eu vou falar uma coisa nova que nós estamos querendo fazer aqui isso serve para muitas coisas que eu acho que o dentista poderia tratar estomatite estomatite nicotínica mucosite essa aqui eu já acho que tem que ir para o médico mas hiperplasia verrugosa que não é ainda um câncer né mas é uma um crescimento desordenado aí do tecido e isso aqui foi feito com uma pomadinha de ala graças a Deus esse tipo de lesão aqui ele é muito muito fraco se você passou a pomada esperou iluminou você consegue controlar e tem a parte estética né aqueles que não gostam de ter espinhas então pode fazer passar uma pomada fazer um banho de luz que você consegue reduzir consideravelmente com uma única aplicação eu acho que na melhor idade nós não vamos ter muito espinha mas é bom já deixar tudo pronto porque doenças vão migrando certamente a gente vai ter que tratar da beleza psoríase é um problema que muito sério a gente quis que o governo considerasse como doença negligenciada ele não considera né mas esse tratamento é muito adequado para psoríase e a gente já fez aqui em São Carlos Cristina foi feito né e deu certo mas nós fizemos lá no Paquistão num dos cobrão lá do governo foi feito tratado a psoríase dele e muitos dispositivos tem sido feito na área odontológica isso também é muito bom para tratamento de herpes e na parte de periodontia que é uma infecção que aparece entre o dente e a gengiva o tratamento também é muito simples você injeta a substância e o pessoal está usando azul de metileno o azul de metileno vem em qualquer farmacinha adequadamente preparado você injeta ilumina o azul de metileno acaba sendo um bom fotossensibilizador barato e você ilumina por fora não precisa introduzir fibra lá dentro se quiser introduzir melhor se não ilumina por fora que a luz vai lá e toma conta das bactérias nós temos desenvolvido muitos instrumentais aqui para ajudar esse tipo de de aplicação e a parte de diagnóstico essa parte é importante e também o diagnóstico é uma parte importante da solução do problema e a gente tem desenvolvido técnicas óticas para diagnóstico através da fluorescência ótica que joga luz ultravioleta ou verde e a luz que volta permite a gente saber que ali tem um tumor e aí eu acho que vai ajudar muito dentista por exemplo e mesmo os médicos né ele já tem ali uma primeira resposta da ação a ser tomada é melhor você achar que é e não é do que você achar que não é e é não é assim os falsos negativos são sempre os piores casos e essa técnica tem uma uma certa sensibilidade muito grande acima de 90% então já ajuda muito bem isso aqui nós estamos fazendo detecção em tumores de fígado lá em Ribeirão Preto e hoje a mesma técnica serve para você acompanhar órgãos durante o transplante transplante está virando já algo rotineiro qualquer grupo de transplante de fígado de rins mesmo de coração estão fazendo aquilo a toda hora e seguir o órgão desde o doador até o receptor é importante para saber o nível de modificação tecidual isso tem sido feito vou pular a parte de medicina legal isso aqui não vai ser muito importante para a terceira idade isso é uma parte legal que a gente não conseguiu emplacar ainda pela fluorescência da pele a gente sabe isso aqui é o estabelecimento de uma lesão por exposição a ultravioleta e a recuperação da lesão e a gente eu acho que nós vamos daqui a pouquinho ser capaz de dizer se você tomou muito sol que a sua pele já está severamente modificada para você tomar cuidado não quer dizer que vai desenvolver tumor ou não mas tomar cuidado porque ela já não é o que era ou que deveria ser eu estou pulando rapidamente agora porque eu quero chegar nessa parte aqui osteoporose é um problema é também uma doença relacionada com a idade é um desbalanço de cálcio e a gente acredita que o exame do dente através de fluorescência revela em estágios iniciais quando a mulher ainda está lá com seus 45 indicativos de que o desbalanço está acontecendo e aí que a gente acredita que o dentista vai ter que ser um profissional que acompanha as pessoas porque se a gente acompanha e vê que está ocorrendo desbalanço o que você pode fazer? recomendar a dieta adequada o suplemento adequado para minimizar o problema não é isso? que é o que se faz mas normalmente já se descobre em um estágio bastante evoluído ela faz com que o osso fique de uma estrutura frágil essa osteoporose e a gente acabou de comprar um aparelho que ainda mas é bem provável que olhando a fluorescência dos dentes nós vamos ser capazes de medir uma desproporção de cálcio e utilizar isso como um bom indicativo que uma ação tem que ser tomada aí sim nós vamos fazer as pessoas viverem melhor depois porque você descobre antes e consegue conduzir o problema de uma forma mais controlada isso aqui é fluorescência do dente infelizmente eu me adiantei então não vou poder elaborar mais sobre isso e evidentemente tem todos os outros tipos de diagnóstico que a gente espera ser capaz de fazer e existem muitas pessoas trabalhando aqui com a gente nós temos aqui em São Carlos 88 pessoas trabalhando no nosso grupo tanto em biofotônica quanto em física atômica o relógio atômico a parte de vídeos de difusão são 88 pessoas são em mais do que isso com o centro e nós temos colaboração com a faculdade de medicina de Ribeirão odontologia de Araraquara odontologia de Piracicaba odontologia de Bauru hospital Amaral Carvalho provavelmente vamos ter cooperação com a faculdade de medicina aqui nós propusemos a prefeitura montar um centro de tratamento de HPV aqui com essa técnica e o que mais mesmo Cristina e tratamento de câncer de pele a gente está desenvolvendo uma maletinha que já vem com tudo treina o médico e ele é capaz de executar tanto HPV como pequenas lesões de boca quanto de pele pequenas lesões de pele e a equipe então é grande eu não vou dizer o nome de todo mundo outro dia eu contei 23 médicos participando dos trabalhos já foram mais de 8 teses só na faculdade de medicina de Ribeirão Preto e doutorado e eu já nem sei quantas teses junto com as faculdades de odontologia mas a verdade é que temos mais de 140 pessoas trabalhando nessas técnicas todas e mais a parte de física atômica e tudo isso isso aqui é um tratamento lá de câncer de bexiga nós temos cooperação com a química daqui e são muitas pessoas envolvidas evidentemente eu não poderia dizer o nome de todas mas eu quero agradecer a todas porque ninguém trabalha sozinho são os nossos laboratórios aqui esse é o grupo de transplante em Ribeirão Preto e eu então quero pensar que nós estamos trabalhando entre outras coisas além de gerar conhecimento e nós vamos gerar técnicas que vão proporcionar com tecnologia um tratamento mais barato mais fácil que se encaixe dentro da realidade socioeconômica brasileira não é e nós temos ainda vários anos para concluir o nosso mas pela evolução da idade média eu acho que eu vou ter eu espero muitas várias décadas e aí quem sabe a gente consegue concluir tudo que a gente tem em mente sempre procurando fazer uma ciência que tenha alguma relevância social o compromisso social que a gente tem aqui em São Carlos ele vai muito além daquilo que a própria universidade exige da gente nós estamos fazendo poderia estar fazendo outro tipo de física a gente faz isso porque tem que contribuir eu de alguma maneira botei na minha cabeça que qualquer ação que não envolva educação e saúde no Brasil está um pouco manca ela tem que ser consertada qualquer se o empresário faz uma ação com seus empregados que não envolva saúde e educação não está legal se a universidade faz não está então ninguém está se não tiver educação e saúde e é urgente todo dia eu viajei de ônibus no interior da Bahia e fiquei chocado podia ter ido de avião mas eu fui de ônibus e ver um pouco da realidade recentemente eu viajei de novo no interior do sertão para ver um pouco da realidade e não precisa ir muito longe basta a gente andar três quilômetros em algumas direções aqui em São Carlos para você ver a realidade a gente tem que fazer alguma coisa não é interessante para nenhuma sociedade ter uma miséria ao seu redor nós temos que trabalhar e saúde e educação é o ponto nenhuma cesta básica resolve o nosso problema se não tiver vinculada a saúde e educação muito obrigado se alguém tiver alguma pergunta a quem procurar caso nós tenhamos na família uma pessoa com problema vascular a quem procurar aqui no instituto talvez essa pergunta mais pessoas gostariam de fazer aqui no instituto a gente como eu tenho muita gente de saúde médicos dentistas fisioterapeutas eu acho que seria dar uma formação para eles só de rato de laboratório é ruim então nós temos aqui um consultório devidamente aprovado pela vigilância sanitária e a gente atende alguns pacientes que são encaminhados pelos médicos tem que ser encaminhado por um médico ou por alguma pessoa relacionada com a saúde da cidade aí a gente atende e faz aplica os protocolos mas na cidade já existe consultórios clínicas especializadas em uso dessas técnicas pessoas que passaram fizeram teses com a gente e normalmente quando alguém nos procura ou a gente encaminha para os médicos ou a gente já vê se é um problema que a gente acha que não vai caber no que essas tecnologias podem fazer a gente já recomenda que procure logo a alternativa imediatamente mas nós temos semanalmente dezenas de procura principalmente com câncer porque câncer é uma doença que a pessoa tem ela quer se livrar e a gente tem encaminhado médicos aqui da cidade tem recebido bem ou então para Jaú ou então para Araraquara em alguns casos Ribeirão procura sempre a cidade quem é capaz de socorrer mas normalmente as pessoas que nos procuram são mais de fora vê essas reportagens essas coisas todas e vem procurar e a gente só encaminha em alguns casos a gente ajuda a tratar em Ribeirão por exemplo a gente participa de muitos tratamentos embora muitos deles já fazem sem a gente que é o desejado eles já absorveram aquilo dermatologia em Ribeirão Preto eles fazem terapia fotodinâmica por si só os médicos aprenderam tudo fazem tudo lá Boa noite professor a gente sabe que os raios ultravioletas são a principal causa de mutação no DNA quando a gente fica exposto muito ao sol e daí tem tratamento ali que vocês fazem que vocês dão banho de raios ultravioleta não, não a gente não usa ultravioleta é luz azul muito acima de combina de onda do que ultravioleta nenhuma radiação que a gente usa nesse processo está na faixa de radiação ionizante tudo luz visível então está longe disso a gente usa um pouco de ultravioleta para diagnóstico mas aí é assim é muito inferior do que você vai receber num dia de sol é um pulso de luz e aí você então floresce e você descobre as coisas ali é um negócio muito rápido fração de segundos Boa noite professor explica pra mim que eu não entendi direito o procedimento de luz droga e o oxigênio é assim eu injeto uma droga no sangue ela é sistêmica ele vai pra todo lugar só que a célula cancerosa ela é uma célula muito defeituosa ela tem um metabolismo totalmente diferente das outras ela não sabe sequer eliminar essa droga as normais sabem né provavelmente se eu beber uma pinga e tiver um tumor meu tumor vai ficar com concentração de álcool mais elevada porque a célula não sabe eliminar muito bem e por outro lado ela é toda defeituosa a droga penetra bastante então ali acumula depois de um certo tempo tem oxigênio quando eu ilumino a luz interage na verdade com essa droga que eu injetei e aí produz uma fotoreação que converte energia transfere para o oxigênio e aí começa a reação de morte da célula e o interessante é que uma molécula de droga pode produzir muitas moléculas de oxigênio reativo então é um processo que a gente fala que tem uma alta eficiência de transferência de energia nós físicos gostamos da palavra eficiência quântica mas assusta um pouco né para quem não é da área então eficiência de transferência de energia depois que injeta essa droga você disse que eles esperam um certo tempo antes de aplicar a luz seria o tempo para as células normais eliminarem essa droga é as células normais eliminam bastante essa técnica ela tem para a pele um contraste entre células tumorais em média vai depender de muita coisa da ordem de 1 para 5 em média para o cérebro tumor neurológico 1 para 28 tanto é que hoje o pessoal pega faz cirurgia remove o que pode do tumor e o resto faz terapia afodinâmica no tumor de cérebro e se não fosse esperado esse tempo se você não espera a droga não chegou lá ainda então normalmente ela está no vaso ainda tem toda uma dinâmica que também é objeto de estudos nossos de quanto o que a chama de farmacocinética quanto tempo você injeta aonde que ela vai onde que ela está em cada ponto às vezes o dano eles querem um dano vascular eles querem um dano vascular então você não espera muito ela não precisa chegar na célula você quer matar os vasos que alimentam o tumor e aí você mata o tumor por falta de alimentação mas acontece tem uma coisa também que eu não falei que a gente acabou de desenvolver o primeiro laser para cirurgia vascular que está sendo vai ser testado agora em Botucatu e com um médico aqui da cidade é aquele processo que você enfia fibra ótica no vaso vai dando os tiros o vaso vai colapsando pensando também na beleza das pernas das nossas senhoras em 20 anos nós vamos ter que tratar tudo muito bem e já vamos começar já então nós vamos começar essa o o Denis Ar é um médico aqui da cidade está envolvido na pesquisa junto com a faculdade de medicina de Botucatu não tem nenhum vascular aqui não então essa é uma técnica também importante estética e tal mas é pouco agressiva porque você destrói o vaso não tem que remover você destrói ele ali é uma agulha uma agulhadinha aí vai para o outro e elimina um pouco problemas correlacionados com infecção etc porque ali aquele tiro de laser ele é fatal para tudo que tiver ali na ponta no caso de leucemia por exemplo é possível fazer? não quando a gente não consegue iluminar leucemia é sistêmico está em todo lugar aí é difícil a gente não consegue tem pessoas que estão dizendo que você pode fazer algum tipo de fototerapia dinâmica para melhorar o sistema imunológico etc e ter bons resultados mas a verdade é que em leucemia e outros tipos de câncer sistêmico essa técnica ainda não é boa não está certo? nós temos que ver o tumor tem que ser iluminado que já é um grande número agora ninguém está dizendo aqui que essas técnicas vem substituir ninguém pelo contrário eu acho que a radioterapia é algo fantástico a ciência conseguiu converter a causa em solução radioterapia é um exemplo muito importante para a gente que tem um índice eles mudaram a cara do câncer o câncer deixou de ser sentença de morte em muitos casos com a radioterapia eu acho e a cirurgia evoluiu muito até há pouco tempo o cirurgião nosso era para consertar a gente vivia em guerra que negócio todo isso é humanidade de um modo geral hoje não as técnicas cirúrgicas evoluíram muito e se conseguem resultados muito bons e a quimioterapia é um coadjuvante muito importante então são técnicas que evoluíram muito e se você poder adicionar mais coisas a gente só vai melhorando esse quadro mas ninguém quer aqui substituir nada só que eu acho que falta técnicas simples fácil de treinar o profissional e que se não der certo não compromete tanto tem a outra ação a ser tomada por isso que a gente acha que essa terapia ela é boa para isso ela não substitui ninguém mas se ela resolve 50% dos casos de câncer de pele vamos fazer para não saturar o sistema e não deixar evoluir a situação que a gente vê hoje nos hospitais boa noite professor boa noite os tratamentos a que você se referiu em relação a utilização da luz para os pacientes eles são completamente indolores a maioria é indolor mas como você está matando e a morte é imediata quando você mata tem uma pequena sensação dolorosa mas nada que não se controla com analgésicos viorais agora existem casos por exemplo em regiões muito enervadas que por exemplo assoalho de boca são situações que tem que ter um cuidado um pouco especial mas pele essas coisas um dia eu apliquei a aula aqui eu mesmo coloquei e a dor é a dor de apertar a orelha assim você consegue aguentar uns 30 minutos apertando então não teria problema não precisaria nem analgésico está certo agora se você não aguenta apertar não é como naquela época não eu sempre fui um aluno bem confortável não era não bom se ninguém tem mais perguntas eu queria agradecer a presença de todos em especial da professora Flora que é uma personalidade aqui da cidade de São Carlos professora de francês e português deu aula pra todo mundo que é da minha geração e a senhora a senhora do tempo dos professores que de fato fazia a gente aprender né e sem nada eu me lembro até de uma musiquinha mas não vou cantar aqui pra não parecer ridículo na filmagem é então eu queria agradecer a sua presença do seu sua família toda e todo mundo que veio né prestigiar a gente e quem quiser vir conhecer o nosso laboratório nós temos evidentemente visitação pública em algumas épocas do ano mas quando vem uma ou outra pessoa que é só verificar conversar com as pessoas que estão trabalhando a gente sempre recebe com todo carinho porque afinal isso aqui é uma instituição pública e as pessoas tem que conhecer né a gente quer reverter um pouco aquele quadro de que é público porque não tem dono e é de graça porque não vale nada pelo contrário isso aqui é uma instituição pública que deveria ser de orgulho pra todo mundo porque é o dinheiro de todo mundo que tá aqui né então a gente tá aberto obrigado ok muito obrigado 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 Obrigado.